Leonardo Silva Revisorio 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 1999 foi o ano que eu entrei na faculdade, foi o ano que eu resolvi fazer arquitetura. E esse é um ano que mudou minha vida, não só porque foi o ano que eu escolhi entrar na faculdade, mas porque foi o ano que eu entrei em contato, pela primeira vez, com as tecnologias digitais. Foi a minha primeira conta de e-mail, foram as minhas primeiras redes sociais, quem se lembra Napster e CQ. E aquilo mudou completamente a minha visão de mundo. Eu comecei a entender que, dali pra frente, a gente ia ficar cada vez mais conectado, que as distâncias estavam ficando menores. Entendi também que a arquitetura e o design não podiam mais ser feitos somente de matéria física, de coisas que a gente pode tocar, mas que tinham uma virtualidade que estava se misturando no nosso mundo. Eu acredito que a gente é parte de uma geração muito, muito importante na história da humanidade. Nós somos a única geração na história da humanidade inteira que nasce em ambiente analógico e assiste a transição para o ambiente digital. Para pra pensar nisso. Teoricamente, isso nos faz bastante especiais. A gente tem aí talvez um senso crítico, a gente está vendo algo que ninguém viu do mundo analógico para o mundo digital. Todas as próximas gerações já nascem nesse mundo digital. Está nas nossas mãos lidar com essas tecnologias. Eu acho isso fascinante. Tem uma outra coisa que eu acho muito estimulante, que é entender que nós somos a primeira geração de ciborgues. Quando a gente fala de ciborgue, vem logo aquele imaginário hollywoodiano, o robocop, o homem robô. É um pouco isso, mas não é bem isso. Na verdade, por que nós somos a primeira geração de ciborgues? Isso é fato. De um lado, porque o homem está ficando cada vez mais tecnológico, cada vez mais maquínico. A gente está se misturando com as tecnologias. O nosso corpo físico, nosso corpo orgânico está se misturando com as tecnologias. Somos uma geração protética. A gente utiliza próteses que corrigem o nosso organismo, algum defeito, alguma falha, que ampliam o nosso senso de humanidade. Uma perna mecânica corrige um acidente, por exemplo, um marcapasso, um olho biônico. São próteses. O submarino é uma prótese. Ela leva o nosso corpo para o fundo do oceano, onde a gente não conseguiria ir nadando. O telescópio leva o nosso olhar para as estrelas. É maravilhoso. O microscópio leva o meu olho para dentro do próprio organismo, para dentro das células. O quão maravilhoso é isso? Então, de um lado, esse homem maquínico. Do outro, a tecnologia ficando cada vez mais humanizada. ficando mais amigável. Está ficando mais fácil lidar com elas. Eu tenho certeza que os nossos netos, os nossos filhos, eles vão dar muita risada quando eles souberem que a gente acessava o ciberespaço por esse computador pré-histórico. A gente ainda está na pré-história da tecnologia. É um teclado e uma tela bidimensional. Eles vão fazer xixi na calça quando eles souberem que era assim que a gente acessava o ciberespaço. Então, as tecnologias estão começando cada vez mais a ler o nosso corpo, a ler a nossa subjetividade, digamos assim. Tem milhões de interfaces sendo desenvolvidas, que reconhecem o meu batimento cardíaco, as ondas cerebrais, minha posição no espaço. Interfaces que, através da análise do meu rosto, sabem reconhecer se eu estou atento, se estou irritado, se estou feliz, se estou triste. Bom, o homem maquínico e a máquina humanizada. É dessa mistura que surge essa geração ciborgue. E daí sai nanotecnologia, biotecnologia, clonagem, genoma. A gente não precisa ficar com medo e acho que nem deslumbre. Eu acho que não é nem diabo, nem anjo. É um fato, é uma realidade. O mundo mudou, o mundo está mudando. Como a gente vai lidar com o mundo é a grande questão. Eu acho que é fundamental também perceber, e eu acho incrível, que a realidade é outra. Eu acho que a gente vive uma realidade misturada, uma realidade híbrida. O mundo físico adicionado desse mundo digital. Bom, essas são questões que têm inspirado bastante o meu trabalho dentro do estúdio. E a gente tem experimentado. Quando eu terminei a minha graduação, eu ingressei no mestrado, e finalmente veio aquela crise. Eu falei, bom, e agora? Continua a área acadêmica? Estava adorando dar aula, estava adorando o universo acadêmico? Ou será que eu vou para uma... para pôr a mão na massa? E me fascinou perceber que a nossa humanidade, essa questão da cultura ciborgue, está ampliando, está mudando a nossa maneira de se relacionar com o mundo, e está mudando a nossa subjetividade. Existe uma outra maneira de receber essas informações. Somos uma geração que lida diferente com essa tecnologia, que lida diferente em sociedade, tem uma outra cognição mesmo, tem uma outra maneira de lidar. E eu falei, bom, vamos colocar a mão na massa e vamos ver o que dá para fazer com isso. Então, recentemente, no estúdio de uns anos para cá, a gente tem tentado experimentar essas tecnologias digitais, seja em objetos, seja em cenografias, em espaços, mais recentemente a gente começou a fazer arquiteturas, começamos a construir prédios em São Paulo, trabalhando com essa possibilidade de imaginar um mundo mais interativo, mais compartilhado, mais emotivo. Eu gosto muito de imaginar que é possível esculpir algo que é inatingível, intangível, na verdade. Esculpir memórias. É como eu gosto de definir o que a gente tem feito. O Love Project, que vai passar a qualquer momento... Pronto. Bom, o Love foi um projeto que eu assino junto com a D3, e ele parte de uma observação que vem um dia no Insight, que é o seguinte. Quando a gente está amando, quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso, o nosso corpo produz reações físicas, o nosso coração dispara, a nossa atenção muda, eu suo mais, minha voz fica trêmula. Bom, meu corpo produz dados físicos, dados emocionais. E se a gente coletasse esses dados para construir design? Então, no Love, o que a gente fez? A gente convida pessoas a narrarem as suas maiores histórias de amor. É isso que eu peço para elas. A gente coloca essas pessoas em um ambiente isolado, não me interessa a história em si, me interessam os dados emocionais. Então, quando a gente começa a gravar as histórias, a gente não grava o áudio, ninguém fica na sala ouvindo. Bom, como que a gente faz esse projeto acontecer? A gente estudou uma série de sensores, isso também é muito interessante, os sensores estão ficando mais baratos, acessíveis, essa tecnologia está cada vez mais próxima da gente. A gente escolheu três sensores para trabalhar nesse projeto. Um deles é o sensor de batimento cardíaco, o outro é um sensor que mede a atividade cerebral, e o outro é a voz. Então, a partir desses três dados, quando eles estão contando as histórias de amor, a gente coleta esses dados. O que a gente fez? A gente construiu uma interface que analisa esses dados, que lê esses dados e que cria objetos. Essa é a interface funcionando. Como é que a gente faz? Então, primeiro, você tem que escolher qual é o objeto que você quer gerar. Por exemplo, um vaso, uma luminária, uma fruteira. Quando você escolhe esse objeto, na verdade, o que você está escolhendo é um campo de gravidade. Eu chamo de princípio das partículas. Foi a maneira que a gente encontrou para desenhar essa interface. As partículas surgem do meio, vão sendo desenhadas, na verdade, elas são atraídas para esse campo de gravidade. Bom, cada um desses sensores responde a um comportamento dessas partículas. Então, a voz, que é coletada pelo sensor, ela altera a velocidade que essas partículas andam. O batimento cardíaco, ele altera diretamente na espessura dessa partícula. É como se a gente pudesse tocar o batimento cardíaco na peça. E o sensor que mede a atividade cerebral, ele atua diretamente na atração e repulsão entre partículas. Então, a regra do jogo é a mesma. Só que o resultado é inesperado. Aquela primeira foi a dona Iracy. Ela gerou uma fruteira ao me contar o amor que ela tem pelas três filhas. Essa segunda imagem é do Felipe. Ele narrou o amor que ele tem pelo sobrinho dele. E a gente criou uma luminária. E a próxima história é a da Laís. Ela narrou... A família dela descobriu uma carta de amor que o avô tinha deixado para a avó. E ela descreve a emoção ao ler essa carta. Bom, quando a gente cria esse objeto, o que a gente faz depois é mandar esse arquivo para uma impressora 3D. A gente sabe que a impressão 3D está fazendo uma revolução no nosso mundo, está fazendo uma revolução no design. Vai acontecer, está acontecendo com o design, a mesma revolução que aconteceu com a indústria da música. Existe uma nova lógica na maneira de produção, distribuição, comercialização desses objetos. Bom, essa foi a primeira experiência. Na segunda experiência, que já vai aparecer aí no vídeo, a gente fez... Durante um fim de semana, durante dois dias, um sábado e um domingo, em São Paulo, a gente convidou várias pessoas, abriu para a comunidade para que eles narrassem as suas histórias de amor. A gente coletou 55 histórias em dois dias. E foi um momento muito emocionante, porque foi muito bonito ver que o design podia emocionar as pessoas. No sentido de que muita gente chorou. E isso foi uma grande surpresa. Então, quando as pessoas entravam nessa sala isolada na galeria, a gente vestia os sensores nelas, e a gente explicava como ia funcionar a experiência, saía da sala e ela ficava ali sozinha com a história dela, narrando a grande história de amor da vida dela. A gente colocou um Doppler, que é um sensor que mede o batimento cardíaco. Então, quando as pessoas entravam na galeria, você conseguia ouvir o batimento cardíaco da pessoa em tempo real, em vários alto-falantes que tinham nessa galeria. Então, você entrava e estava lá, tutu, tutu. De repente, ficava tutu, 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 tutu. E você visualizava, numa parede, esses sensores funcionando. E você sentia que tinha alguma coisa acontecendo ali. E a pessoa saía se debulhando, saía chorando. Foi uma surpresa. Teve um último casal dentro dessa experiência que eles ficaram esperando ali quase cinco horas pra fazerem a experiência, e eu fui lá conversar com eles. Falei, olha, obrigado, vocês estão esperando aqui tantas horas, me conta um pouco a história de vocês. É um casal que está... Ela me contou que eles são os primeiros namorados, eles estão casados há mais de 40 anos. As filhas, as três filhas estavam na galeria nesse dia pra assistir a performance que eles iam fazer. Então, a gente ficou tocado com aquela história. Estão aparecendo aí os momentos dessa performance que a gente fez na galeria, dessa coleta de histórias. E o que a gente fez? A gente alterou a programação no último momento, porque a gente ficou muito tocado com essa história. Então, a gente colocou o casal na sala, ele narrou pra ela o amor que ele tinha por ela, olhando pra ela, e ela narrou pra ele o amor que ela tinha olhando pra ele. E aí a gente programou de uma maneira que gerasse uma única mandala. Na hora que eles saíram, tava assim, todo mundo chorando, as filhas chorando, o casal chorando, a galeria inteira chorando, todo mundo se abraçou. Foi lindo saber que, na verdade, isso é design, que design pode emocionar. Eles gostaram tanto da experiência que eles resolveram tatuar o resultado no corpo deles. Bom, o que a gente gerou nessa experiência, nessa segunda experiência? A gente criou mandalas impressas em 3D. O que é lindo, como eu disse, é que cada mandala é única. As regras do jogo são as mesmas, mas o resultado é único, porque cada sentimento é único e cada história é única. Então, quando você analisa as 50 mandalas uma do lado da outra, é incrível o resultado. A gente faz parte de uma geração que quer cada vez mais interagir. A gente não aceita mais a informação do jeito que ela vem pra gente, a gente quer interagir com esse conteúdo. Se a gente volta alguns séculos lá pra trás, a gente consegue com uma certa clareza distinguir a cultura que vinha da elite, da nobreza, da cultura que vem do povo, a cultura popular. Quando tem a explosão dos meios técnicos e industriais, quando se desenvolve a imprensa, jornal, rádio, depois cinema, televisão, tem o que a gente conhece como cultura de massa. E uma das grandes características é que essa cultura é produzida por poucas pessoas que fazem a informação e consumida pela grande maioria. Então, num programa de rádio, meia dúzia de pessoas produzem o rádio e várias pessoas sentavam em volta pra ouvir o rádio às seis da tarde, aquele programa ou aquela novela no rádio. Com o surgimento do computador, ali nos anos 90, a internet nos anos 2000, esse quadro é completamente invertido. A gente também quer produzir conteúdo. A gente também quer pôr a mão na massa. A gente quer editar esse conteúdo. E essa é a grande característica da era digital, essa é a hora que a gente vive. É como se, de repente, todos os equipamentos que a gente tem em casa falassem a mesma língua, a linguagem do bit. O 0, 1, 0, 0, 1. E tudo começa a se comunicar. E as coisas começam a ficar mais democráticas e um pouco mais fáceis de serem lidadas com essa tecnologia. E a tecnologia passa por todas as camadas. Aqui a gente tem algumas imagens da experiência do Love. Então, vasos gerados pelas histórias. Essas são as mandalas. E aqui, quando a gente compara uma com a outra, a gente pode ver a diferença entre elas. O que eu acho interessante é que esse projeto fala de uma coisa que eu vejo muito sentido nesse momento em que o mundo está. Falar de sustentabilidade não é só falar de materiais. Eu acredito que quando a gente consegue criar objetos, espaços, arquitetura, cidades, carregando esses projetos de carga emocional, trazendo o usuário, trazendo o cliente para essa produção, para esse processo de design, a gente cria um link, um vínculo que é indelével, que é inseparável entre o produto e entre o usuário. O que a gente pode chamar de sustentabilidade afetiva. Imagina você poder criar uma cadeira a partir das emoções, do amor que você tem pelo teu filho, das lembranças do teu casamento ou das lembranças de um amigo querido que já faleceu. Com certeza, o ciclo de vida dessa cadeira vai ser muito mais longo, porque não interessa mais se está na moda, se é bonito ou se é feio. Você automaticamente tem uma história, você tem uma afeição com aquele objeto. Não faz mais sentido criar produtos. O design está em crise, assim como todas as disciplinas que estimulam o consumo. É por isso que tem caído minha ficha recentemente, que faz muito mais sentido criar interfaces, criar sistemas onde a gente pode convidar o usuário para participar desse processo de criação. Fazendo um processo de co-design, design aberto, design compartilhado, coautoria, seja o nome que a gente quiser. Mas quando você coloca o usuário lá, o resultado é muito mais rico, é muito mais interessante, e automaticamente você cria um vínculo de afeição. Eu queria finalizar a minha fala em dois momentos. Primeiro, existe uma coisa muito séria para a gente lidar nesse momento, que é a questão da inclusão digital. Se a gente não tiver programas sérios de política de inclusão digital, políticas públicas de inclusão digital, o abismo entre ricos e pobres vai ser cada vez maior. A cultura digital, os makers, os editores, produtores de conteúdo têm que passar por todas as camadas sociais. E se isso não acontecer de um modo sério, de um modo organizado, com políticas públicas, o abismo entre ricos e pobres vai ser cada vez maior. E a outra coisa é, eu acho fascinante que está nas nossas mãos, da nossa geração, de todo mundo que está aqui, trabalhar com esses bits, trabalhar com essas tecnologias. Elas estão ao alcance de todo mundo, e eu acho que o único sentido e o grande sentido de trabalhar com esses bits, com essas tecnologias, é que a gente trabalhe com elas de uma maneira orgânica. Eu não consigo imaginar o futuro minimalista, frio, assiado, aquele futuro que às vezes a gente imagina. Eu acho que o futuro é muito mais sujinho, muito mais cheio de memória, muito mais cheio de identidade, personalidade. e trabalhar com os bits para nos tornarmos seres humanos melhores, para nos tornarmos uma sociedade melhor. Esse só pode ser o único sentido de trabalhar com essas tecnologias digitais. Resolver problemas. E aí sim, esse é o grande papel do designer. Resolver problemas. Obrigado.